Todos os tambores ecoam Todos os tambores soam Todos os tambores voam Seus ritmos em sua direção Todos os tambores ecoam Todos os tambores soam Todos os tambores voam Seus ritmos em sua direção Todos os tambores dizem sim Todos os tambores vencem o não Os tambores trazem a glória Quando o seu tocador Escreve a própria história Os tambores trazem a glória Quando o seu tocador Escreve a própria história Todos os tambores ecoam Todos os tambores soam Todos os tambores voam Seus ritmos em sua direção Todos os tambores dizem sim Todos os tambores vencem o não Os tambores trazem a glória Quando o seu tocador Escreve a própria história Os tambores trazem a glória Quando o seu tocador Escreve a própria história